Olá, amores do primeiro período! E aí, como vocês estão? Nessa quarta-feira, hoje nossa aula terá a presença de uma turminha que eu tenho certeza que vocês conhecem e que vocês vão relembrar. Se vocês não lembram, mas hoje nós vamos relembrar da nossa turminha que é a turminha. Olha eles aqui, crianças, nesse banner é a turminha do Luan. E aí, crianças, vocês lembram o nome de cada um deles? Então, vamos lá relembrar? Vamos lá! Esse que está de óculos é o Felipe! E esse nosso amiguinho que está nessa linda cadeira de roda é quem? Edgar! Será que é esse menininho aqui, loirinho? É o Luan! Será que é essa menininha com lacinho, milagrecinho? Será que é, gente? É a Tereza! Nós temos essa aqui ao lado da Tereza. Quem é o nome dela? É a Vitória! E essa outra aqui que está próximo do nosso professor Sérgio, que ela está com uma florzinha na cabeça. Será como é que ela se chama? É a Maria! Então, todos eles fazem parte da turma do Luan. E esse aqui, quem é? É o nosso professor da turminha, que é o professor Sérgio, mestre da turma. Assim como a Tia Maria é a professora e a Tia Jéssica. Né, crianças? Então, olha só! Olha na nossa atividade, cadê no ângulo? Nós vamos realizar na página 12. Lembra que nós não estamos mais com o nosso módulo 3, não. Nós estamos com o módulo 4, que é esse aqui. Então, procura aí rapidinho a página 12. A página 12, que é o número 1 e o número 2. Então, a nossa atividade é essa aqui. Então, hoje, dia 21 do 10 de 2020. Nós estamos no mês de outubro. Então, a nossa atividade é essa aqui, tá? Então, organiza aí tudo direitinho, que a Tia Maria vai aproximar, para que nós possamos realizar juntos a nossa atividade. Lembrando que nós vamos utilizar os nossos peixinhos, nossos peixinhos azuis. Nós tínhamos peixes de várias cores, mas nós só vamos usar os peixes das cores azul, certo? Então, vamos realizar a atividade. Aguardem um pouquinho. Olha só, crianças, para realizar essa atividade, eu achei necessário usar uma caixa de fósforo, mas muito cuidado, viu? Realiza essa atividade e com essa caixa de fósforo, com o auxílio de um adulto, tá certo? Porque é um pouco perigoso, tá? Então, eu vou usar palitinhos de fósforo para nós realizá-los, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade. Luan e seus colegas também brincaram de salvando os peixes. Eles separaram os peixes azuis para trocar cada um deles por dois palitos. Registre a quantidade de palitos que cada grupo vai conseguir nas trocas. Então, olha só, aqui nós temos o Luan e nós temos a Maria, nesse primeiro quadrado. Nesse segundo quadrado, nós temos quem? Nós temos o Felipe e a Tereza. Muito bem. Nesse outro, nós temos a Vitória e o Edgar. Então, vamos iniciar aqui com o Luan e a Maria. Nós temos aqui quantos peixes azuis? Nós temos aqui, ó, um, dois, três. Lembra que cada peixinho azul, ele vai ganhar quantos palitinhos? Vai ganhar dois palitinhos. Se eu tenho três, então vamos lá. Dois palitinhos cada peixinho. Um, ó, dois, três. Então, cada peixinho ganhou dois palitos. Aqui nós temos o Luan e o Edgar, gente. Não, é o Felipe e a quem? A Tereza. Então, nós temos quantos peixinhos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco peixinhos e cada peixinho desse vai ganhar dois palitinhos. Então, vamos lá. Vou contando assim, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, aqui nós temos quem? Nós temos a Vitória e o Edgar. Quantos peixinhos eles têm? Um, dois, três, quatro. Tem quatro peixinhos. Então, cada peixinho vai ganhar quantos palitinhos? Doze. Então, um, dois, três, quatro. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer agora a contagem dos palitinhos. E vamos escrever o numeral aqui da quantidade dos palitinhos. Onde houve a troca. E lembrando que cada peixinho ganhou dois, o quê? Dois palitinhos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou registrar os seis. Seis palitinhos. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha só, que bacana. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palitinhos. Se você não tiver esses palitinhos, porque agora não dá pra colar, porque fica ruim pra realizar as outras atividades, vocês podem desenhar. Cada peixinho, aqui tem três peixinhos, cada um vai ganhar dois. Então, ó, você desenha assim, ó. Você pode desenhar. E assim nós finalizamos essa atividade que foi super fácil. Agora você tem tempo para brincar. Lembra desse lápis lindo? Olha só o que vocês ganharam, hein, meninas? Que a Tia Mel fez especialmente para a turminha dela, as meninas da festinha das crianças, tá? E aí, crianças? O que vocês ganharam nessa comemoração do Dia das Crianças? Que tal você registrar aí uma foto com o seu presente e enviar para a Tia Mel e para a Tia Jéssica? Nós queremos saber o que vocês ganharam aí no Dia das Crianças. Então, ó, beijinhos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!